RINOCERONTE VERSUS TIGRE O rinoceronte branco é um dos animais mais fortes do planeta. Possui cerca de 4 metros de comprimento e até 2 metros de altura. E pode pesar cerca de até 4 toneladas. São tão fortes que são capazes de levantar outros animais facilmente. Derrubam certas árvores e até mesmo derrubam veículos que pesam cerca de 1 tonelada sem qualquer problema. Por sua vez, o tigre é considerado o maior felino do mundo. Possuindo uma força surreal, uma vez que pode carregar por volta de até 500 quilos. O que corresponde ao dobro do seu peso corporal. Este animal é um dos mais ferozes carnívoros que existem no planeta. Muito belos estes respeitados animais possuem uma força impressionante. Estão no topo da cadeia alimentar e deste modo não possuem rivais ou predadores naturais. Comenta aí quem você acha que ganha essa batalha.